Será que vai dar bom jeito com a comida hoje? Acho que não, tem que comprar. Tá roxo. É a Legê mesmo. E tem aqui também, ó. Como é que é? Teste da paciência de joão. Tá vendo o prisioneiro? Ó. Ó. Tá tudo certo com o despacamento da cobrancinha, da cobrancinha, da cobrancinha, tem praia de meu povo, entendeu? Vamos sair, né, Jasmine? Bom dia, meus jovens. Bora, então, pra mais um vídeo. Limpa o vidro. Chove, ó. Chovendo. Toda vez que o Antoninha tá rodado, vai mexer na Kombi, tem que chover. Só chuva, né, Vivê? É. Já estamos com o motor, agora estamos indo ali, num lugarzinho ali, pra poder trocar. Fala, 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 meus jovens rondoness da rodagem. Abrindo mais um vídeo aqui pra vocês. Como é que vocês estão só na expectativa? Nós estamos aqui na correria, como sempre, não podem parar o movimento. Simbora pra mais um vídeo. Então, meus jovens, esse vídeo vai ser a respeito do motor da Kombi Branca de Nego. foi substituído o motor por um motor 10 anos mais novo do que a Kombi Branca de Nego. O motorzão 2004, mas, porém, motor 1.600 torque, motor a ar. Simbora! Então, meus jovens, já estamos aqui com as peças e já vamos desmontar o nosso. A mandaninha está agripadinha. Vai até tossir, não é? É, tossir. Vai pegar um sol hoje o dia inteiro. Você vai comprar pãozinho pra nós? No mercado comprar iogurte, alguma coisa assim, pra gente comer? Você vai, bebê? Ah, não sei. Estão pertinho de mais nada. Será que vai dar bom no dia com comida hoje? Acho que não. Tem que comprar. Melhor. Só que é outra coisa pra gente comer mais cedo. Ele é bom, amor. Olha aí o motorzinho, só o óleo. Lá vai, amor. Esse motorzinho aguentou muito, né? Aí a pergunta, cadê o outro motor? O jasminho está com um monte de calor na péssima. Eu não sei o que está acontecendo. Deve ter alguma alergia. Aí, meu jovem. Amor, esse tem que estar feio mesmo, hein? Tá. Tem aqui também, ó. Tá vendo? É alergia. Mas tem que passar na farmácia pra ver o que é. E aqui, ó. Tá roxo. É alergia mesmo. E tem aqui também, ó. Tem que... E essa perna sujei? Que grave. Tava ajudando, né? Hã. Vamos ter que passar na... Vai massa. Vai massa ver o que está acontecendo. Então, meus jovens, o motor da cobrilha branca de neve foi o seguinte. Vou falar pra vocês aqui tudo o que aconteceu nesses últimos dias aí. Sem dar paciência de jovem, né? Hum. Como é que é, mano? Teste da paciência de jovem. Tem que ter paciência de jovem. É, tomara que não chova, né? Deixa eu ver fazer o tempo aqui pra dentro do carro, hein? Vamos fazer. Mas não pode moer as peças? Vamos ver, gente. Vamos de jeito. Ah, aquela lona tá ali. Aquela azul lá. Aquele pedaço lá. Então, se... Imagina, amor, um motor próprio da compra já dá trabalho. Imagina como eu campeio. Eu tava caçando um motor 1.600. Um motorzinho que dura, né? Bom, é jogar na mega-sena, porque motor que dura sai da fábrica. Assim, quando já não tá na fábrica, já não sei, né? Mas a expectativa é que dura. Eu vi muito motor de 3.500, 4 mil reais em Curitiba, São Paulo, motor retificado pra vender parcial. Porém, eu não comprei porque a gente topou uns 4 amigos nossos. A gente topou uns 4 amigos nossos que fez os motores, pagou 4 mil, o motor andou, trancou. Depois fez de novo, andou, topiu a galeria de óleo e trancou. Aí depois fez, deu bem, ó. Por isso que a Jasmine veio andando no último, no motorzinho, pra não fazer desse jeito, né? Pra ver se fazia do jeito diferente pra durar. Entendeu? Mas também nós não temos certeza que vai durar muito, entendeu? Tem que ver como é que vai ser o barco, né? Mas nós não queríamos entrar por esse caminho, nós queríamos por outro caminho. Então, meus jovens, a gente veio olhando os motores, 1600, veio olhando numa cidade, numa outra, num estado, num outro, e nós achamos esse motor aqui. Ele é um motor de fábrica com quantos rodados? 200 rodados? 100. Sei lá, é pouca coisa rodada, de fábrica, motorzinho, só um outro. Só que, esse motorzinho que a gente comprou, ele tá, acho que, sei lá, quantos anos parados, meu irmão. Eu não perguntei o Pia, o Belinho, mas eu não tenho ideia. Mas, pelo jeito, ali, acho que tinha uns 10 anos parados, né, irmão? É de colecionar. É de colecionar. meu filho, sei lá, eu sei que o motor tava, tipo assim, por fora dele, graça, tinha teia de aranha, pó de serra. Não tá aquele motorzinho bonitinho que os caras pegam, dá uma checafa ali no motor e pinta de spray, não. Mas eu também não queria, assim, bonitinho, por fora e por dentro, né? E aí, se a gente compra um motor desse, que não dá retivo, o outro retivo que tão fazendo, tem retivo. Não adiantou nada comprar um trem bonito. Tão conversando com ele, conversando com ele, que não, tem um motor total bonito, assim. O motor ainda tá tanto parado, meu irmão, que perguntei as cabelas, assim, tanto ficar guardado no galpão. Perguntei as cabelas, as cabelas não me serviam. Eu tive que passar as cabelas, tudo do meu, que é as cabelas vermelhas, pra ele, porque aqui tava, nele, tá enfiltado, que o motor tava abandonado no galpão, mas tava tampado os buracos ali dele, tava tampado com sacola, né? Porque não entra a chiqueira dele. E aí, eu tive que substituir, que as válvulas perguntei tudo, tá abandonado. O senhorzinho é bem cuidadoso, né? É. Então, aí eu olhei a folga do mancal, nada, o motor, o motor zero, meu povo, zero, tá entendendo? Por dentro do zero, por fora fez, mas por dentro do zero. Falei, ô, esse aí é o motorzinho do ron do anel da rodagem. Eu, mas já vim, já se aposentou mesmo no motorzinho, já decidimos. É isso aí mesmo que a gente vai comprar. Aí ele era a gestão eletrônica, eu tirei o cano, gestão eletrônica, peguei os motor, coloquei tudo no chão, no meio da rua e fui passando por as latas, computador, cano de admissão do meu, passando para o motorzinho que a gente comprou novo, né? A gente demorou um dia, ontem a gente ligou ele, né? Ontem a gente depois, motorzinho, barulho top, eu vou mostrar para vocês o barulho, como é que ficou. ficou diferente. Não, ficou diferente. Barulho ficou diferente. Aí nós damos uma volta, meu povo, acho que 50% a mais da força do motorzinho. É, se a branca de neve voava com aquele outro, com essa aí, ela vai... a gente sentiu muita diferença, meu povo. E aí eles aceleram, sai uma... a combina assim, cumpra. Senta! É, chega senta, que nem os carros, barulho. Eu falei, nossa, esse motorzinho está torre. E outra, como a minha embreagem estava, riptou, em São José do Rio Preto, e tal, a embreagem, o prator, eu nunca tinha trocado, a embreagem estava dura, né, amor? Tinha hora que escapava o pé, dava uma salavão. Eu peguei esse motor do rapaz lá, com embreagem, com o prator, tudo. E botei no meu. A única coisa que eu tirei foi as velas, sei lá quanto tempo que tem as velas, no motorzinho que ele me vendeu, peguei as velas do meu novo, porque as velas eu troquei aqui no dois estados aí para trás, né, meu bem? Sim. Tem as velas novas, eu passei primeiro também. Então, meus jovens, a embreagem é zera, agora a branca de neve, nossa, agora está molinha a embreagem, eu até estranhei, né, muito molinha, até estranhei. Agora, quando solta embreagem, soltou de uma vez, ela alavanca. É, o meu não tinha compressão. Agora dá para me dirigir ela. O motor que eu coloquei foi o 1600 torque, trisoneiro 8mm fino. Eu espero que aguente muito agora, porém, alguns vazamentos vão aparecer, porque eu sei que vão aparecer. Sabe por que eu sei que vão aparecer? Porque o motor muito tempo parado, as borrachas podem ressecar. Nisso, as borrachas ressecar, pode aparecer vazamento. Mas isso não significa que o motor é ruim. Vazamento a gente tira. Então, depois eu... Só de não ter folga no mancal. O motor ser top de linha e quando eu precisar de fazer daqui uns 4, 5, 6 anos, ele pegar um retículo que acabou, que o motor ser o bem cuidado, já faz toda a diferença. Né? Então, ele pode aparecer com algumas vazamentinhas, né? Lógico. E as borrachinhas, né? Muito usana. Sabe? Lá de Deus. Pode aparecer com vazamentinha. Mas aí eu mesmo vou tirando e vou passar tudo aqui pra vocês. Mas é importante que a gente pegou o bloco 0, gerabrequim 0, biela, os pistões 0, o cabeçote também 6 da letra, top de linha e o motor tudo de fábrica. Então, até a camisa dele, se quiser fazer uma retícula, dá pra fazer uma retícula. A camisa ali, pegar um pistãozinho maior e tal. Eu tô muito feliz, meu povo, eu tô muito feliz porque se der um problema lá na frente daqui uns 4 anos, 5 anos, sabe? Vamos ver como é que vai tocar no barco. A gente tem mais retícula pra ele, né? Porque o motor da compra aqui não tinha mais retícula, né, amor? Não. Nossa, tava todo estourado, já o branquinho ela tava até fino já, não pegava mais retícula. Sabe lá que quem era o dono dela, como que andava, se cuidava, se não cuidava, né? Eu acho que aquele motorzinho não era bem cuidado não, antes não. Então, meus jovens, foi isso, a gente substituiu, coloquemos aqui, testando a documentação do motor, tá tudo certo com o despachante da compra branca de neve, a compra branca de neve é despachante, meu povo, entendeu? Tá tudo certinho, o motorzinho com o branco de neve, só que a compra branca de neve ela não tem numeração no documento, que ela é um carro antigo, então não tem numeração no documento, aí a gente jogou tudo com o sisteminha do despachante da compra branca de neve, tá tudo do jeito, só que você está tudo na ordem, e é isso, meus jovens, se parecia com os lançamentos, tinha gente, vai tirando, vai tirando, vai tirando, ah, coloquei o alternador zero também, o alternador é diferente ali, não, o alternador zero, o lugar que colocou o óleo também é diferente, que é tudo, é, 2004, tudo mais novo, e o motor aqui, já é deslocado, você também mudou o xicrê, é, mudou? e também, eu estava usando, antigamente, o xicrê 120, porém, por último, agora eu troquei para o 130, para o melhor acômico, como eu troquei esse motor, agora esse motor era injeção eletrônica, eu coloquei um 130, vai beber mais, vai ficar mais forte, vai ficar uma mistura rica, 135, porque é um motor que precisa de mistura rica, para ele não esquentar tanto, entendeu? porque é um motor mais novo, e vamos vendo, vamos rodando, vamos ver como é que vai tocando o barco, a gente vai se ajeitando, o esvazamento, a gente vai tirar alguma coisinha, que for parecendo, porque isso aí, eu tenho certeza que vai, que esse motorzinho, mesmo que você pare novo, tudo certinho, começa a matar, e é isso meu povo, só de não deixar ele na estrada, a gente está com um motor bom, já faz toda a diferença, então meu povo, agora nós estamos arrancando um motor aqui, quem vai narrar esse vídeo todinho, é a Jasmine, a Jasmine que vai narrar meu povo, já desmontemos, já o para-choque, a capela branca ali, e está chovendo meu jovem, então já ponhamos a luna aqui, que está caindo por causa de chuva, e o guarda-chuva aqui, para quando está por causa de chuva, nós se tampar, não molhar, toda vez que nós vai mexer na combisinha, tem que chover, aí o macaco dele ali, ele vai segurar, esse macaco aqui, vai descer o motor e puxar ele para fora, vai colocar o novo, daqui a pouco, vocês vão ver o novo, tá bom? Vão gravando uns pouquinho, porque, é, bastante coisinha aqui, vai fazendo, então, conforme vai fazendo, nós vamos gravar para vocês, um pouquinho, tá bom meu jovem? E toma onde? No meio da rua, aqui é uma rua, o vizinho está aqui, ali é uma data meia vazia, para cá é a outra, a outra rua saída, e toma aqui. Vamos lá. 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 Olha aqui, meu povo. Tá vendo o prisioneiro? Ó. Ó. Chegou desse jeito, ó. Quebrado o prisioneiro. Olha aqui, ó. Quebrou. Tá entrando pra dentro do bloco, ó. Motorzinho esse aqui não vai mais nada. Aí, meu povo. Eu não sei como é que não deixou nós na mão. Eu falei pra você, amor. Você viu esse negócio solto aqui, ó? Esse negócio tá lá, ó. A falha desse aqui tá certinho, ó. Ali não, ó. Aí eu falei pra ele. Ah, amor. Eu não tinha visto não, mas ele botou o sentido no parafuso. Você acha que é muito longe? Não. Isso aí faz o quê? Esse ferro aí? Ele funde, né? Segura no bloco lá dentro? É, segura tudo pra cá. Ele funde o motor? Não. Funde o motor. Olha só, meu jovem. Enquanto faz e não faz, coloca e não coloca o motor. O senhorzinho deixou eu colocar ali as roupas pra enxugar, ó. É uma data vazia, ó. Eu tenho até os varal lá. Coloquei lá as roupas pra secar. Coloquei lá as roupas pra secar. Coloquei lá as roupas pra secar. Só falta essa pecinha aqui, ó. Tem que procurar a pecinha. Que aqui vai a pecinha que engata no... Na bomba de combustível. Aí procuramos aqui, ainda não achamos. Vai ficar aí, mas vamos subir já ele, já. Cai no chão. Já vamos subir ali. Bom, já tá dando umas manutenção no macaco ali, porque vazou o óleo de dentro do macaco. Ele já tá dando manutenção no macaco. Né, bebê? Uhum. Ó. Pronto pra subir já. Tchau. 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 Tchau é bom nele. É louco. Pronto pra pisar mais cura, não? Nossa, que trabalhão. Mas consegui, meus jovens. Cachorro certinho, não. Certo. Deixa eu tirar aqui pra eu mostrar que existe. Peso. Cachorro. Aqui, ó. Olha lá. Olha o bicho trabalhoso. Já nós volta. Enfim, meus jovens, motor colocado. Então, meus jovens, agora é seis horas. O carro tá funcionando, ó. E... Tá saindo uma fumaça ali, mas é do motor mesmo que eu encharquei ele de diesel. Eu joguei um diesel nele pro lá de fora, que ele tava muito chujo. Uma pergunta. E a compra de nele tá andando? A compra de nele tá andando? Assim que... Aí eu montei o motor. Desgotei o óleo que tinha no motor. Que era um óleo, né? Sei lá quantos anos que vem. Coloquei um óleo novo. Colocionei ela. Andei ontem. E andei hoje até aos meio-dia. Ontem e hoje até aos meio-dia. Porém, tirei... Troquei o óleo de novo pra sair as limalhas com o motor novo. Pra sair as limalhas. A chujeirinha. Tirei a... A peneira do bloco do motor. Limpei tudinho. E amontei de novo e coloquei o óleo novo. Então, isso significa. Andei, eu acho que... 40km. Troquei o óleo de novo. Né? Pra tirar. Agora, vou andar mais uma semaninha aí. Mas já a gente sobe. O óleo de novo. Pra ver se tá tudo... Ele é tudo limpinho. Né? E o decorrer do tempo, a gente vai colocar... Quando amaciar, coloca o Militec também. Pra durar mais esse motor. O sistema, meus jovens, de escapamento. Ficou um sistema de escapamento da Kombi 2004. Aquele que faz uma voltinha. Vai, vai. O motorzinho não tem aquele berro mais. Ela fica mais silenciosa. Mas... Entendeu? Mais... Agora vem. Mais silenciosa. Isso ficou legal também. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o motorzinho. Com as capelas velhas, tudinho. Só de uma limpadinha mais ou menos. Não pintei. Tava tudo descontado. Mas eu falei, não vou pintar. Só pra mostrar que tá bonito pra vocês. Critão. É do jeito que ele tá. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo pintando tudinho. Bem bonitinho. Esse agora não. A gente tá bem curado. Vamos mexer nessa questão de arrumar. Senão, meu jovem, fica uma semana sem vídeo. É. Passar as coisas da lata já. E se organizar a parte de andar e a parte do motor. Tudo. Pintura a gente vê depois. Então, praticamente ficou quase do mesmo jeito a questão de pintura. Que passou as latas pra esse. Porque as outras latas não serviam, né? Só falta uma coisa. Tá. Vamos abrir um buraco no escape pra ficar berrenta. É. Vamos ver. Vamos ver pra mais pra frente. Vamos ver se não vai fazer ela berrar. As latas que tinha nele. Aquela capela de cima não prestava mais. Que ferrujou muito, né? Ferrujou muito. Tava guardado. É que nem um galpão. Véio, você bota o motor lá. Né? Mas não tem nenhuma polvo no mancal. Motor zerado. A gente sabe que as peças desse motor é zero. Então pega três retípica pra frente. Então, daqui seis anos. Dá melhor nessa retípica. Mais seis na retípica. De novo. Mais seis na retipica. Isso já faz toda a diferença. Porque não tá encontrando muita peça de fome. E é isso, meu chão. É melhor a gente ter pegado um motor assim. Do que a gente ter pegado um motor zero. Que, entre aspas. Um motor de quatro mil. Isso não significa que é tudo peça zero. Porque só um jarabrequinha é quase mil e poucos reais. A camisa nele e pistão. Só camisa nele e pistão é mil e quinhentos reais. Né? Aí mais as peças tudo de dentro e tal, tal. A conta não bate pra quatro mil. Então é uma pecinha que pega no fundo aqui e amonta o motor pra poder vender. Então a gente não ia correr esse risco. E é mais mão de obra, eu acho não. Assim a gente achou melhor correr esse risco desse jeito que a gente fez. Do que do outro jeito. Deve ter os dois jeitos. A gente escolheu esse jeito. Pegar um motor zero. Vai porém muito tempo parado. A gente faz a corrida que tem que fazer nele. E deixa na ponta. Eu acho que motor parado não estraga. Não. Se não der partida igual na partida fria que você fala, não estraga. Jasmine, qual o maior desgaste do motor que eu te ensinei? Partida fria. Na partida fria, entendeu? Então, o motor pode ficar muitos anos parado. Se você trocar o óleo. Andar em meio dia, assim. Meio dia ali, um dia. Troca novamente pra ver o que que tem dentro. Limpa a peneira. Anda mais uma semana, troca de novo. Logo, logo ele vai ter um motor zero como se fosse feito naquele dia. Entendeu? Só que esse motor, ele não foi retificado e arruma aqui, não, não. Ele é um motor fechadinho zero. E vamos ver o tanto que vai aguentar. Também, meu povo, pode quebrar também, né? Sabe como é que é motorzinho de Kombi. Motorzinho de Kombi. Sabe como é que é, né, meu povo? Também, a gente não vai botar a mão no fogo. Pode quebrar também. É Kombi, né? Motorzinho A160 é isso. Mas foi o que deu pra gente pegar. Foi o que a gente sentiu melhor de pegar, né? E ele até tinha o motor AP lá pra montar. Só que, se eu tivesse colocado o motor AP, eu tinha que abrir o carro. Cortar o carro ali, botar radiador, fazer todo o sistema. Eu analisei, só essa modificação ia demorar um mês. Um mês. Um mês. Trinta dias. Pra poder fazer um sistema bem feito. Foi. Eu acho que não é a hora ainda. Porque senão a gente vai ficar muito tempo parado. E o nosso canal tá crescendo. A gente não pode deixar vocês sem os vídeos. E como que vão ficar um mês, se o mano... Oh, tô apanhando essa peça. Vocês vão enjoar. Então eu acho que não foi o tempo ideal pra gente fazer essa modificação. Melhor nós ter colocado esse motor 1600. Porque um dia depois a gente tá andando. E vamos seguir com as nossas roteirão de viagem. Eu acho que demora mais. Porque o escrito demorou dois meses pra ele ficar pronto. É, mas é. Dependendo da cidade demora. Porque tem que comprar as piloto. Tem que comprar a franja. Tem que fazer todos os mesmos. Não tem que cortar como. Cortar três, quatro partes da como. Então isso é isso. Então o motorzinho. Não tá pintado. Mas tá um motorzinho top de linha. Aí meu povo. Tá um motorzinho zero agora. Ai, não quer a boniteza por fora. Nós quer a essência de dentro. A essência de dentro. Tá vendo meu povo como é que mudou um pouco, ó. Mudou a tampa aqui ó. Agora mudou. Era uma mais nova. Tá vendo ó. Acho que a digestão ó. Mudou. Mudou tudo. Então é assim que ficou o motorzinho com branco de neve. Agora Jasmine. Fala comigo. Hum. Vamos dar partida né. Vamos arrochar o bambu. É né. Vamos ver. Os meus jovens estão. Na expectativa de escutar o barulhinho de branco de neve. Que agora tá. Diferente. Uh, um. O que foi? Um computador incoquecendo. Sefaé, beleza? Oh. E o que foi? O que foi? Uma caminhada as molduras. Há Squid, uma né fui bem comum. Uh, um computador pequeno e amigas. Lovo que nem Becoia. É um�ore 可以üşeja. Ei Esse não está nem ouvindo barulho, né amor? Ele está balançando um pouco, meus jovens Mas eu vou acertar ele Porque eu gosto de acertar ele Deixa eu sair do sol aqui Eu gosto de acertar ele quando eu estou na BR Porque eu ando, eu ando, eu ando Até ele chegar na temperatura ideal Aí eu paro e acerto ele O ponto, tudo Tudo no olho mesmo, acerto o ponto E a questão do parafuso Do arco, mas o ideal Silencioso, meu corpo Top de linha, você não vê um barulho de nada Só vê o chadinho, gente São maravilhosos A cambezinha não berra mais Agora a cambezinha está legal Olha isso, vai lá amor Acelera lá pra dizer Aí meu povo Aí meu povo Agora você está feliz, né? Aí meu povo Olha a felicidade dela, meus jovens Agora eu vou conhecer o sertão Ei, ó Tá aparecendo carro zero agora Escuta lá, escuta, meu povo É doido, hein? Hã? A felicidade dela, meu povo Agora Ó, está o mundo Desliga lá pra eles verem desligando Olha aí meu povo Justinho Aí meu povo, vou aqui, ó Tudo zero Tudo zero Só maravilha Jasmine Vamos tomar o teres Ali está um lixinho Pegar o estradão Vamos Vamos lá buscar a peça lá Eu comprei uma peça ali pro Alternador Daí eu vou buscar pra me levar Quer mais teres, não? Quero, quero Teres não pode faltar não Senão fica gripado E um bloco Meus jovens É então Estamos de mais um dia hoje Começando o dia pela manhã E a gente está testando o motor da Kombi Branca de Neve A gente vai andar hoje 90km Vamos pra São Miguel dos Milagres Daqui lá A gente já saiu da Capital Maceió E vamos ver como é que a Branca de Neve Vai se comportar na estrada Aparentemente está muito forte E vai nem ovo barulho Só o chadinho no motor E agora tem força Tem força Estou de 80km por hora E simbora Estamos na BR-101 E aí, Jasmina Fala nos inscritos A cara da Jasmina Você vai ficar com a cara dela Agora está lascada Vamos ver se vai precisar de Voltar a marcha nos povos É, Jasmina Já deu prego o motor novo, hein, Jasmina 30km que andou na BR Eu não sei qual que era o pior Que é o que estava nela Estão quebrados? Não, isso aqui está novo O problema é que agora é vazamento Meus jovens Descobrimos vazamento na Kombosa E o bambu quebra, meus jovens Olha isso Está vazando o óleo É tudo mesmo Cara do céu E você não descobriu onde é, não? Eu acho que aqui, mano No redentor da polia Olha que gente melou tudo Ali, ó Está descendo o óleo na polia Na borracha Está melando a borracha tudo, mano Eu acho que no redentor da polia Que deu bem, ó É o único lugar que está vazando Não está vazando os cabos de tuço Não está vazando Lá no redentor do volante Nada O problema é que está vazando aí, ó No redentor da polia O que está vazando, ó Vamos botar um óleo nisso aí Tem que achar tudo óleo E achar uma oficina E aí vamos sacar essa polia fora E trocar esse redentor aí Senão funde o carro É essa peça aqui que você não tem a chave? Não tem a chave, não Tem que achar uma oficina Esse aqui é uns 7 quilos Parece que de peso Isso aí tem que pendurar E aí? Ó, meu povo Está no meio do nada, ó E não pode andar muito com ela, não Ainda bem que é novo Caiu em uma oficina Senão vai fundir Né, bebê? Íh! Possante Possante de óleo Viu uma adiantadinha no fogo? Viu uma adiantadinha no fogo? Viu uma adiantadinha no fogo? O que é isso? Então, meus jovens, vamos arrumar, vamos ver esse negócio de redator aqui nessa cidadezinha. Como é que é o nome dessa cidadezinha aqui, amor? Hã? Eu não sei como é que é o nome. Frequecheiras. Frequecheiras. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Tem que ler certinho o nome dessa cidadezinha. Frequecheiras. E mesmo? É de morro, hein? Tá dizendo de morro? É bom que já desce o motor, né, bebê? Aham. É bom que já... Depois de ver quebrar, quebra logo, né? A pica também tá noz. Acho que é aqui, cara. Então, meus jovens, ó. Aí, aqui, vou ter que comprar uma polia dessa. Que é o único lugar que tá vazando, olha lá, ó. Escape de tucho não tá vazando nada. Lá embaixo não tá vazando nada, ó. Motor zero. Aí, como... Aqui não vai redator, porque não foi retificado nada. Motor tá zero. Aí, a polia aqui desgastou. Aí, agora a gente vai ver se a gente consegue uma polia aqui. Eu mandar trazer. Vamos ver. Ele ficou até surpreso. Falou, nossa, o motorzinho nunca foi retificado. Zero. Não tem folga, não tem nada, mancão. Isso é um ponto positivo pro rondonense da rodagem, né? É bom? Claro que é bom. Cidador, irmão. Motor zero na Kombi? Original. Entendeu? Esses vazamentinhos parecem mesmo. Tem jeito. Mas eu prefiro... Vazamento não. Vazamento não é um vazamento. Assim, do que com o motor biozado por dentro, né? Isso aí... Isso aí que o Ben tá falando que se for original não tem redator, né? É só na polia. Só na polia. Aí tinha que saber se essa polia aí era... Da medida. Da cor. Se ele tá falando. Mesmo mudando esse biozinho, meus jovens, eu tô muito feliz. Olha isso. Olha esse motor, meu jovem. Nossa. Olha. Olha esse motor. Difícil encontrar um motorzinho assim. É um que dá esses biozinhos, mas... Tô muito feliz de ter pegado um motorzinho desse aqui, ó. A gente sabe que... Quando a gente for mexer com ele, tem três retíficos ainda. E é difícil de encontrar um motor assim. Eu acho que hoje é praticamente... A cada mil motores se encontra um. Desse jeito. Estamos saindo aqui já, meus jovens. Troquei a ma polia. Tudo resolvido, graças a Deus. E agora já vamos pegar a BR de novo, devagarzinho. De boa. Essa aqui é a BR? Não. Essa aqui é a 430, né, amor? Que a gente vai pra... São Miguel. São Miguel dos Milagres. Ah, sobre andar, a convicência ficou boa demais, hein? Meu Deus. Você já tá derrubando as coisas tudo lá dentro. Sabe que agora ficou forte. Quando eu fui olhar ali, os limão lá de cima, de baixo, as cadeiras. Estou com uma tosse medonha. A gripe me pegou. Ah, tem que chegar em São Miguel dos Milagres pra eu poder editar o vídeo pra vocês e mandar. E já começa o nosso leitorão de novo, velho. Aparentemente, tomara que agora a comissão se ajeitou. Mas, olha aí, meu povo. Não escuta o barulho da pomba mais. Escuta. Ficou gostosa. Muito gostosa de dirigir. Embreagem molinha. Fui trocado embreagem. Prator, tudo compreendo. Eu tava andando com três parafusos no motor. Quando eu cheguei lá que eu substituí o motor, só tinha dois segurados na caixa. Nossa, a comissão tava guerreira mesmo, meu povo. Aí, só cheguei com dois parafusos pra ajudar na caixa. Prisioneiro quebrado. Cabeçote vazando com pressão. Motor batendo biela. Ainda... Folga no mancal. Folga no mancal. Meu Deus, meu povo. Você não tá entendendo. Mas, graças a Deus, não deixou nada na mão. Trovou, trouxe. E agora nós estamos... Tem, irmão, aquele... Quando você tava falando assim, que o cabeçal dá... A gente tá acertando esse motorzinho aqui. Até ficar... Eu só vou falar que ele vai estar topo de linha mesmo, pra não dar problema. Depois que ela andou os 500 km. Depois que ela andou os 500 km. E daí eu vou ver mesmo, 500 km rodado, ele vai estar todo se ajustado. Parte de vazamento, parte de parafuso e tudo. Enquanto isso, qualquer motor, ele tem um período de amacinhamento. Então, ele corre risco de passar no canto. Ele corre risco de broxar um parafuso. Por isso que todo veículo novo compra na loja. Depois que passa um pouquinho de tempo, tem que levar pra revisão. Pra fazer revisão, pra ver como é que tá o movimento. Mesma coisa é moto. Pra depois, as revisões ficam mais longas. Porque daí o motor já tá confiável. E esse é o que tá acontecendo com o motor da branca de neve. A gente vai se ajeitando. Não vamos forçar muito. Vamos se ajeitando. Vai ir maciando. Aqui tá um motor que não tá maciado. Depois que ele estiver maciado. Aí eu vou colocar um militec. Vou andar no militec. Um barral. Aí é só maravilha. Vamos ver se eu acho um filto ali. Vamos ver se eu acho um filto ali. Agora eu vou pegar a combizinha e vou embora. Tá? Tchau. Vai ficar aí. Eu vou pegar a combizinha e vou embora. Aí se a combizinha dar um preco comigo, meu jovem aí eu tô lascado, hein? Ué. Eu já tava quase indo embora. Achei, amor. O quê? Foi cem reais pra mim. Compreto, zero. O quê? O filtro. Ah, mas não tem filtro. Põe outro filtro. É que ele é esportivo, né? Que ele ali estraga. E ela vai aceitar? Aceita. E aí? Por que que nós estamos parados? Porque o vazamento não para. Vão ao tempo no mesmo lugar, meus jovens. E vamos atrás de outra poli original. Porque o motor original... Pelo menos é só um vazamento, né? E aí ficou vazando. Continuou vazando. Vazou uns 15km. Nós andando. E começou a vazar. Vão ao tempo no mesmo lugar de novo. Ó. Tamo ali aqui na oficina. Desmontemos tudo. Vim de novo. Sequemos. E agora tamo esperando a poli original agora. Ver se acha a poli original. Pra poder colocar na combi. Tamo aqui na cidadezinha. Ah, tem uma cava aí, ó. Aqui, ó. Por isso tava vazando. Zero. Não tem nada. Porque ela entra a rosca quando chega aqui, ó. No final é que ela dá a vedação aqui, ó. Dá a vedação lá, né? Aqui, ó. Não tem nada de comida. Deixa ele ir pra aqui, ó. Tem nada. Pra você ver, ó. Não tem nada de comida aqui dentro, tá vendo? Eu liguei pro cara da rede. Porque ele disse, Raul. Você tá fazendo sempre aqui? Não, pô. Porque eu medi, ó. Tá dando aqui, ó. A mesma medida daqui, ó. Aqui, ó. Tem lá? Tudinho, ó. Tá dando aqui, ó. Agora se eu tivesse medindo aqui. E tivesse... Eu medisse aqui. E aqui desse folgado. Aí esse retentor é ideal. Aí vai, tira o motor. Corta aqui, ó. Aí esse retentor. Entra batido. Essa polia, ele vai baixar. Aí essa parte aqui, ó. Encaixar. Isso aí. Aqui tá o quê? Aqui ali não tem nada com... Tá na carcaça? Aham. Tá zerinha a carcaça. Tá zero, pô. Quando é comida o cara vê logo, pô. Quando é comida é feito... Aham. Com o motor quebrado. Vira-breque rasgado. Que legal. Então, meus jovens. A gente colocou a polia nova, que nem vocês viram aí. Realmente, a outra polia tava estragada, o anelzinho. Vamos ver se agora vai ficar bom o carro, né? Aí eu aproveitei. Que nem vocês viram aí no começo. Passei num velhinho que tinha uma Kombi aqui. Comprei o filtro. Tirei aquele filtro esportivo. Aquele filtro entra sujeira. É um filtro muito bom. Mas ele entra sujeira. Eu gosto muito dele. Mas ele entra sujeira. Se não limpar de área mesmo. Como é o mais jasminante que é pro setão. Então, pra você organizar uma parada de setão. Aí eu coloquei o filtro da Kombi mesmo. Original são mesmo, entendeu? Filtro da Kombi mais nova, original também. Vou mostrar pra vocês. No outro vídeo. Aí a gente comprou. Esse... Esse filtro bem ali. Um velhinho ali. Aquele que eu parei de tarde. Que quebrou o carro. Que começou a vazar. Eu parei. Comprei o filtro e voltei pra lá. Pra eles arrumarem essa questão. Aí... Foi lá em Maceió. A esposa do mecânico. Comprou a polia. E chegou e montou. Aparentemente não tá vazando. Vamos ver o decorrer dos tempos. O velhinho que nós comprou. O filtro. Paguei 100 reais no filtro. E nos dutos tudinho. Eu achei barato. O filtro original é muito bom. Porque daí não entra sujeira. Não entra sujeira. E... Você pode andar mais tranquilo. Pode ser no pozão que for. Porque isso pode andar mais tranquilo. Né? Aí eu aproveitei e comprei. Eu achei o velhinho ali. Foi e comprei. 100 reais. Tá bom demais. E o filtro de dentro tá novinho. Só o filtro vai ser uns 100 reais. Eu comprei com a carcaça. Com tudo. Pronto. O velhinho que nós comprou. E aí, meu jovem. E aí, meu jovem. Nossa, você já arrancou o motor. Já arrancou o café. Doida. Os caras é bom mesmo, hein? Você arrancou o motor da fã, hein? Você viu, moça? É, que eles gostam de fazer esse tipo de carro. Ó. Acabamos de chegar aqui na cidade de São... Miguel. São Miguel dos Milagres, aqui. E a cobezia andou... Andou... 61 km. Não, mo. Eu sei. Mas de lá aqui, né? Então, no caso... Dá 100 km, mo. Nacei, ó. Aqui. Hum. É. Mais 30. Então, meus jovens. Acho que a gente já andou uns 100 km já com o novo motor. Ah... Da onde a gente colocou a polia nova aqui? Dá 60 km. Aparentemente, tá legal. Então, chegamos aqui. Amanhã já não vamos preocupar muito com a Kombi, né? Então, meus jovens. Os rondonenses da rodagem. Vai ficando com esse vídeozão por aqui. Tudo de bom e valeu! Deixa o comentário. Deixa aquele joinha. Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Deus abençoe a todos vocês. E fui! E aí E aí E aí Amém